Foi inaugurada este sábado, dia 19 de fevereiro, no Museu Municipal de Espinho, a exposição Desatar Nós, para Nós Atar. Trata-se de uma exposição coletiva na qual os estudantes de artes plásticas, esculturas exploram diferentes dinâmicas e modelos compositivos a partir dos projetos que têm vindo a produzir ao longo do ano de 2021-2022. Estamos a fazer esta exposição de final de semestre. Esta exposição traz um bocado, um pouco, de todo o início dos nossos projetos, portanto, tudo o que nós temos aqui até acabam por não ser peças que em si estão acabadas, elas ainda estão em fase de desenvolvimento, mas são capazes de se apresentar por elas próprias também e cada uma tem um tema bastante diferente, mas ao mesmo tempo elas ligam-se todas porque Felizmente somos uma turma muito unida, com temas bastante parecidos uns com os outros e que temos uma capacidade de debate bastante grande, daí ter nascido este nome, o Desatar Nós para Nós Atar, surge de desatarmos nós que estão na nossa cabeça e nós do nosso debate, da nossa discussão, para nos atarmos todos e para nos atarmos como turma, como comunidade, como coletivo. Esta exposição vai estar patente até 26 de março, no dia 19 de março vamos ter uma conversa com o coletivo 0% que compõe-se com Inês Mendes, que é estudante também finalista de multimédia do quarto ano e com uma estudante finalista de designer que também fez todo o cartaz e toda a publicidade para a exposição. Também gostaríamos de agradecer à professora Ruth Rosas e à professora Filipe Cruz por nos terem ajudado a manter este contacto e também claro ao Museu da FACE e a todos os que estiveram presentes. A parceria do Fórum de Arte e Cultura com a Academia, com a Faculdade das Artes, é muito bem acolhida e recebida por todos nós. Afinal, trazer a cultura, as artes, os artistas a este Fórum é dar vida e nós, nesta altura, precisamos muito da arte para sobreviver. Precisamos mesmo, depois desta pandemia, desatar-nos para nos atarmos novamente. Atarmos novamente significa voltarmos a estar juntos. E portanto, esta gente nova e criativa consegue trazermos esta mensagem e esta exposição estará patente até 25 de março. e convido todos aqueles que queiram vir presenciar estas fantásticas instalações que nos visitem no Fórum de Arte e Cultura do Espinho. Esta mostra dos alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, estará patente até dia 25 de março. É oportunidade para estes jovens, que se encontram a terminar o primeiro ciclo de estudos, se desafiarem na resposta aos planeamentos, organização e demais requisitos de um projeto expositivo. E Good Funções com o Bissão com o Bissão